Aí você vê uma pessoa, um irmão, usando o Spirit Box, que pode usar pelo celular, aplicativo de celular. Está usando o Spirit Box. Aquilo é mentira? Não! Pode acontecer? Pode! Você, Frederico, você acha que o Spirit Box é uma coisa falsa? Não! Gente, tem gente que estuda isso com televisão antiga, já há anos e anos, há anos e anos estudando. Pessoas que procuram estações, procuram conhecer conexões, pessoas que são sérias, que são cientistas mesmo. Tem uma senhora que fez há pouco tempo um aparelho para a Rochelle Emerson, meu Deus. Eu esqueci o nome dela, mas é uma pesquisadora, é uma pesquisadora, que ninguém a chame de farsante, porque pesquisa. A Chames, por exemplo, ela usa aqueles, não sei o nome, aqueles de ferrinho em L e tenta encontrar uma magnetização. Ela está fazendo alguma coisa errada? Não! Ela está tentando cientificamente provar o magnetismo, a possibilidade de presença. Isso existe. Existe. É diferente de gente que utiliza da existência disso para criar outros expedientes. Isso é outra coisa. A Chameleon A Chameleon A Chameleon A Chameleon A Chameleon